Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar E a bonequinha tá cheia de graça Ela não brinca, ela pirraça Ela é zica, ela esculacha A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chegando quando eu copo ela desce, ela sobe, o balão começa pra chorar